Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Ações, o mais novo quadro aqui do canal da Genial Investimentos. Pra você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, eu criei esse programa aqui, mas eu já trabalho aqui na Genial há bastante tempo. Faço os podcasts, faço o fechamento. E qual que foi a grande ideia, né? Por que que eu decidi criar esse quadro? Quando eu tô fazendo esses programas aqui, as lives no canal da Genial, eu vejo muitas perguntas do pessoal falando pra gente dar uma aprofundada um pouco mais em análise sobre empresas e também às vezes trazer coisas mais direto ao ponto, como por exemplo, quais são as melhores ações pra se investir no ano, quais são as ações que mais vão pagar dividendos, coisas direto ao ponto pra você que investe e quer informação rápida. E eu percebi que a gente não tinha isso no canal da Genial e por isso eu tô criando. Acho que a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, esse aqui é um quadro que eu quero que seja bastante interativo. Ou seja, não sou eu que vou aqui ficar decidindo o que eu vou gravar. Eu quero que vocês também interajam comigo e deem sugestões. Então já aproveita aqui embaixo e comenta quais empresas vocês querem ver nesse quadro, quais empresas vocês acham que fazem sentido e quais vídeos, quais temas vocês também querem ver. Às vezes você pode querer só saber, por exemplo, top 5 ações pra investir. Trago pra vocês também. Então vem aqui e comenta porque eu tenho certeza que isso vai não só me ajudar a gravar os vídeos aqui, vai ajudar o canal da Genial também porque quanto mais comentário a gente tem, mais o YouTube entende que esse canal aqui engaja e precisa ser mandado pra mais pessoas e obviamente vocês vão ver vídeos aqui que vocês de fato querem assistir. Esse programa aqui ele vai ao ar todo domingo às 8h15, pelo menos eu consegui agora no começo, tá? Uma vez por semana. Quem sabe esse quadro fica mais famoso e a gente consegue colocar mais vezes na semana. Então deixa o seu like, se inscreva aqui, vai acompanhando, engaja, comenta. E também acho que a grande ideia é que eu consiga fazer isso de uma forma bem dinâmica. Então um episódio eu trago ações, no outro episódio eu trago algo mais direto ao ponto, mais palpável assim, com uma lista de ações pra você investir. Enfim, a gente tem uma possibilidade gigantesca, tudo envolvendo ações, eu vou trazer aqui nesse quadro. Se você gosta ou se você é um investidor iniciante, nunca investiu, acompanha porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar, não só de uma forma educacional, né? Pra você entender como que analisa, pra você aprender a interpretar indicadores, interpretar notícias das empresas, mas também você vai ter aqui um pontapé inicial pra você conseguir montar a sua própria carteira. Beleza? Tamo junto, não perca, todo domingo às 8h15. Valeu!